Fica bem, a gente tem uma proposta pra você Cinco e meia, eu na porta Nem tá dormindo mais com a gente Toda independente, já que é celular Combina horário pra chegar em casa Mas ela já nem vê problema em atrasar A nossa princesinha tá crescendo E a gente envelhecendo Acompanhando ela voar e junto com ela o tempo Mas a verdade é que pra pai e mãe o filho nunca cresce Esse detalhe a gente esquece E vai envelhecendo Acompanhando ela voar e junto com ela o tempo Mas a verdade é que pra pai e mãe o filho nunca cresce Esse detalhe a gente esquece Aperta o coração, mas dá orgulho da nossa menina Quem ensina agora é a vida Nem tá dormindo mais com a gente Toda independente, já que é celular Combina horário pra chegar em casa Mas ela já nem vê problema em atrasar A nossa princesinha tá crescendo E a gente envelhecendo Acompanhando ela voar e junto com ela o tempo Mas a verdade é que pra pai e mãe o tempo O filho nunca cresce Esse detalhe a gente esquece E vai envelhecendo Acompanhando ela voar e junto com ela o tempo Mas a verdade é que pra pai e mãe o filho nunca cresce Esse detalhe a gente esquece Aperta o coração, mas dá orgulho da nossa menina Quem ensina agora é a vida